Vamos lá, bela intervenção é assim, para ver o ratinho vale a pena, rapaz, é isso aí. Boa tarde a vocês, a todo mundo que está ligado com a gente. Pois é, a gente falava dessa imagem impressionante aí do trânsito, realmente uma câmera de segurança lá de Ponta Grossa flagrou essa cena. Dá uma olhada comigo, olha o que aconteceu. De acordo com testemunhas, a mulher que dirigia o carro disse que tinha problemas de visão. Olha lá, atropelou o pedestre, ela perguntou se a vítima estava bem e foi embora. O homem atropelado teve ferimentos leves e foi auxiliado por pessoas que passavam pelo local. Então a câmera de segurança flagrou o acidente ali na cidade de Ponta Grossa, essa mulher alegou que tinha problemas de visão, perguntou se estava tudo bem com o pedestre e deu no pé. Foi embora logo em seguida. Algumas pessoas ajudaram ali, a imagem está agora acelerada para você entender o que aconteceu na sequência. O cara estava sentado ainda no meio fio quando ela foi embora. Alegou que tinha problemas de visão e foi embora. Mas a cena é realmente impressionante, um atropelamento que aconteceu aqui na região dos Campos Gerais. Passar é. Ok, são 12 horas e 15 minutos. Continuou o trabalho.